Vete Mar O meu anel, o meu cordão de ouro, quem vai arrubinar? Ela agora sou eu Passei trevia na cadeira arrubinado, com cara de otário e todo depenado Hoje encontrei com ela, ela quis correr, peguei pelo braço e disse as minhas coisas tu vai devolver Devei ela pro motel, foi pedido desculpa, porque naquele dia ela me arrubinou E eu ali parado só imaginando, só que hoje o feitiço vira contra o feiticeiro e a caça contra o caçador Deitando a cama e vira pra mim, Rapunzel, eu quero o anel Aqui eu não quero reclamação, devolve o meu cordão Devolve a minha pulseira, devolve a minha carteira Senão tu vai sentir, é muito à toa a noite inteira Agora vou pelas frentes sem ter dó Devolve o meu paletó Devolve a minha calça Devolve o meu sapato também Depois desse prato que eu te dei Tu não arrubina mais ninguém Oh, para Pede o mar, eu vou te devolver tudinho Mas vai com calma, acentua e me machuca, vai Peguei a gata que me arrubinou Dei uma pressa nela, ela me devolveu O meu anel, o meu cordão de ouro Quem vai arrubinar? Ela agora sou eu Passei prendia na cadeira arrubinado Com cara de otário e todo depenado Hoje encontrei com ela, ela quis correr Peguei pelo braço e disse as minhas coisas Tu vai devolver Devei ela pro motel, fui pedindo desculpa Porque naquele dia ela me arrubinou E eu ali parado só imaginando Só que hoje o feitiço Vira contra o feiticeiro e a caça contra o caçador Deitando a cama e vira pra mim, Rapunzel Eu quero o anel Aqui eu não quero reclamação Devolve o meu cordão, devolve a minha pulseira Devolve a minha carteira Senão tu vai sentir É muita toa a noite inteira Agora vou pela frente sem ter dó Devolve o meu paletó Devolve a minha calça Devolve o meu sapato também Depois desse trato que eu te dei Tu não arrubina mais ninguém Oh, otária Deve de mar Eu vou te devolver tudinho Mas vai com calma Assim doe Me manchuga, vai Eu vou te devolver tudinho 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 Obrigado.